Oi gente, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu estou de volta assim né, por alguns dias porque eu estou sem tempo Coloca aí nos comentários ideia de vídeo e sim, vamos ter uma feira de adoção Eu vou colocar aí na comunidade, então se inscreva no canal, compartilha pra mais pessoas e nos siga nas outras redes sociais Meu Deus, porque gente, quando a gente chegar a 4 mil inscritos, a gente, sabe o que? Sabe o que? A gente vai ter um campeonato de 3 tambores, então se prepare Mas Sarah, por que você está fazendo uma feira de adoção? Gente, o meu inventário está lotado, olha a minha cara de simpática, é muito simpática isso, não é verdade? O meu inventário, gente, está lotado, eu tenho 86 cavalos aqui e tenho 75 cavalos dentro do meu armário E eu ainda tenho os nossos queridos 10 cavalos que estão aqui fora Eu preciso vender esses cavalos porque eu não vou conseguir fazer uma série que eu estava pensando Ah, o que a Sarah estava... Oh, meu Deus O que você estava pensando, Sarah? Eu estava pensando em fazer uma série em procura dos cavalos famosos Aqueles cavalos de filmes e desenhos Tipo o Spirit, a mãe do Spirit, o pai do Spirit, aí vem a beleza negra Esses outros cavalos, então já vai colocando aí nos comentários qual cavalo vocês querem que eu procure logo Olha a minha cara de simpática Então vai se inscrevendo no canal pra ter uma da nossa querida Competizione, né? Sim, gente, além daqueles 10 cavalos, os 75, os 85, ainda tem uns 10 cavalos que estão na baia, gente É muito cavalo Então eu preciso tirar esses cavalos porque eu não estou conseguindo cruzar mais nenhum cavalo Porque quando eu cruzo, mostra que eu tenho que comprar aqueles passes, sabe? Que dá vantagem E eu não tenho dinheiro para isso Tudo que eu não tenho dinheiro, o que eu posso fazer? Fazer uma feira da noção Então, se inscreva no canal Porque fica ligado lá na comunidade Porque quando for na comunidade Quando for na feira eu vou colocar dia tal, hora tal Pronto, eu vou entrar nesse dia, entendeu? Eu vou me organizar certinho Porque olha que é tanto cavalo que eu tenho Todos esses cavalos, ainda tenho esse tanto de cavalo aqui Então vai ter cavalo de evento, vai ter cavalo de evento Vai ter cavalos com pelagens raras Vamos ter cavalos com pelagens raras Gente, eu sei que vocês me deram esses cavalos com todo amor e carinho Mas eu vou dar a ele com todo amor e carinho Porque daquele dia vocês viram É um vídeo muito antigo já Vocês viram que eu vendi os meus outros cavalos Pois é E eu estou pensando, também tem os cavalos que podem vir novos Tem o que? Tem aqueles cavalos que eu estou tentando conseguir Aquele lá do... Da ilha de treinamento Tem o do vulcão E eu não consigo mais cruzar Que vem pelagem nova E eu estou tentando ir pra conseguir as pelagens dos filmes Eu preciso ficar cruzando os cavalos Pra conseguir tentar ter tipo o espírito Ter a... A esperança Acho que é esperanda, né? Eu esqueci o nome da égua E vamos ignorar o meu fato Então eu preciso ter espaço Então por isso que eu estou colocando meus queridos cavalos Em doação, entendeu? Eu não vou colocar todos, tá? Gente, que vocês coloquem Que vocês concordam com essa feira de adoção Porque eu não tenho mais espaço Olha, eu vou mostrar pra vocês A realidade da coisa Eu sei, eu gostei muito dos presentes que vocês me deram Amei Cada pelagem maravilhosa Cada cavalo maravilhoso que vocês estão me dando Ou Vocês querem que eu vá procurar pessoas iniciantes E essas pessoas iniciantes Eu dei esses cavalos O que vocês coloquem aí Ou feira de adoção Ou Vocês querem que eu vá Procure os iniciantes Que começou agora no jogo Que não tem cavalo E dê pra eles Alguns cavalos que eu tenho Ou fazer os dois Um pouquinho pra feira de adoção E um pouquinho para As pessoas iniciantes Porque tem muita gente iniciante nesse jogo, né? Quem tá iniciando agora Coloca aí nos comentários Que vocês vão aparecer no dia Entendeu? Mas A feira de adoção é a mesma coisa Eu acho que vai dar o mesmo significado E eu passei direto do negócio Beijo pros inscritos que me deram esses cavalos Os que não conseguiram me dar Os que se inscreveram no canal Os que seguiram lá nas outras redes sociais E os que estão assistindo agora E você que não é inscrito Porque eu sei que você não é inscrito Se inscreve aí Vai Deixa o like Compartilha pra mais pessoas Gente, precisa bater 4 mil inscritos Quando bater, então cá de lá Quando bater, gente Vamos ter a nossa querida competição Que vai valer cavalos raros Raríssimos, tá? Alguns dos cavalos eu vou deixar Só pra competição, tá? Alguns cavalos raros Como os frisos antigos Como cavalos de evento Pra o primeiro, segundo e terceiro lugar Ainda vai ter mais coisa, entendeu? Então Segura seus quartos de milha Porque Welcome to the competição de 4 mil Então É, né, gente? Coloca aí também 10 de vídeo Porque O Ross Island Só vai atualizar Dia de 14 E eu voltei pra escola É Acabou minhas férias Bem, acabou As férias acabam E eu tô Com pouco tempo, então Já já vai chegar as provas Então eu preciso fazer isso Antes das provas Porque assim Que eu apertar aqui pra cruzar Tipo Quero cruzar A duquesa Com Esse trimestral aqui Ele não vai dar Que eu vou colocar aqui, ó Ele vai mandar Eu comprar algum Desse coisa E colocar Seu inventário Tá cheio Porque realmente Tá cheio Porque O inventário Dos cavalos É uma coisa O inventário Das frutas É outro E eu tenho 121 acessórios Eu tenho Muitos acessórios Eu tenho 45 Celas e mantas Eu tenho Equipamento Aqui Mas o que eu tenho Mais é 86 cavalos E tem cavalos Lindos e maravilhosos Que eu não tenho Quero pegar mais coisa ali Mas eu consigo Eu não consigo Porque eu tô Cheia Lotada E eu tô sem conteúdo Como sempre Por que Gente O que O E o Ross Aisluge Ou Eusluge Como vocês Querem chamar Ele só vai atualizar Dia 14 E tá bem longe Do dia 14 Ainda falta Umas semaninhas Para conseguir o dia 14 Então Até lá Eu preciso Ficar postando O vídeo Para vocês Para a gente Chegar 4 mil inscritos Então Galerinha do Youtube Pois é Né Esse É Esse é Literalmente O que eu queria Falar para vocês Sobre a filha de adoção Porque Eles precisam De uma melhor Você Que quer se disponibilizar Para conseguir Ter um lar Para esses cavalos É só Ligar Se inscreva no canal Compartilhe Para mais pessoas E Rumo a 4 mil inscritos E se inscreva Para ficar atento A comunidade Fica de olho Na comunidade Porque eu vou postar Na comunidade E as vezes Também vou postar Lá na outra rede social O tiquitique Olha gente Tá vendo Olha aqui Um puro sangue Eu encontrei Um puro sangue Um puro sangue Eu consigo Puro sangue Mas eu não consigo Pegar o puro sangue Eu não consigo Pegar o puro sangue Porque eu tô cheia Eu estou lotada Eu não consigo Mais pegar Nem um cavalo Eu não consigo Nem fazer um laço Mais E esse puro sangue Tá dando sopa E agora O que eu faço Nada Imagina que tiver Um cavalo raro Aqui E eu não consegui Achar ele E não consegui Pegar ele Porque eu tô Com o inventário cheio Aí gente Eu me estrenço O que eu faço Nada Nada Só fico olhando Dizendo Gente Eu tenho um cavalo Raro aqui Na jungle Eu consigo pegar Eu não consigo Pegar Não consigo Pegar Nem mais um Friart É possível Que eu não consigo Nem pegar Essa flor Neon Neon não Como é o nome Dessa flor Olha Ô meu irmão Eu nem toquei em você Calma aí Garotão Calma Precioso Calma Precioso E Fresco Sem ofensa Olha gente Eu encontrei A Ana aqui Ela tem um canal Tá gente Vai lá no canal Dela Que você estiver Assistindo Ana Coloca aí No seu Ah é Ana Cavalinho O nome do canal Dela Tá gente Vai lá Se inscreve E ela conseguiu O meu querido Frizo De fogo Gente Vai lá no canal Da Ana Se inscreve Lá no canal Então gente Continuando Esses são os motivos Que eu quero vender Vender não Né Eu vou doar Os cavalos Que eu tenho Porque Por causa disso Tô cheia Eu queria um cavalo De fogo Eu queria Mas Eu tenho espaço Eu não tenho espaço Eu sou rica Com Robux Eu tenho Robux Pra comprar espaço Eu não tenho Robux Pra comprar espaço E é difícil Você conseguir espaço Nesse jogo É um horror Eu não gostei Então gente O vídeo de hoje É só pra explicar isso Tá Vocês inscritos Que toda vez Vão me dar cavalos Eu digo assim Tá cheio Porque tá cheio mesmo É tipo A minha A minha querida Amizade A minha amizade Ali tá topada Não posso tirar ninguém Porque vocês não queriam Que eu tirasse O nome de vocês Pra colocar outra pessoa Então Eu também não vou tirar assim Né Então Tá meio difícil mesmo Tá cheio Tá muito cheio Tá com as duzentas E poucas Tá com o total lá Que tem Então O vídeo de hoje Só falta Pra explicar isso Pra falar pra vocês Que Fiquem ligados Olha gente O cavalo aqui Eu falei pra vocês Que esse cavalo Aparece aqui Olha Dá pra comprar Mas eu tô cheia E não tenho dinheiro Para isso Olha 751 Eu tô com 731 Mas eu tenho espaço Meus queridos amigos Eu não tenho espaço Então Ah Mas tudo bom Né Tudo bom Tudo bem Tudo se resolve Então coloca aí Nos comentários Ideia de vídeo Porque eu tô precisando Meus queridos inscritos Vocês que movimentam O meu canal Olha Mostra o meu dente Ó O meu dente Que horror de bugado Às vezes ele fica sério Às vezes ele fica sem graça Às vezes ele fica com a Hawaii Vamos ignorar isso E o meu cavalo tá lindo Ele tá soltando fumaça Olha Eu amo esse Pesheron O medrozinho Então Coloca aí nos comentários Ideias De vídeos De temas E coisas de tipo Porque A gente precisa, né E vamos arrumar O 4 mil inscritos Então quem assistiu até aqui Beijos E quem não assistiu Beijos também Porque eu preciso dar beijo Pra todo mundo É igualitário, né Todo mundo tá assistindo Pelo menos assistiu um minutinho Então já se inscreveu, né Então, gente Esse é o vídeo de hoje É um vídeo curto Não é muito grande É mais explicativo Porque o meu inventário tá cheio E eu preciso fazer uma feira de adoção E é isso, né É tipo aquele vídeo Que eu Deu a louca em mim Que eu vendei todos os cavalos A maioria, né Vocês viram que naquele vídeo Que faz muito tempo Que eu vendi Imagina que eu tivesse aquele cavalo ainda Eu não conseguiria mais Nem ter os cavalos do evento Então O vídeo De hoje É esse Espero que tenham gostado do vídeo Já deixa o like Se inscreva no canal Meu canal tá comendo o chão Então Beijos, abraços Fui, fui, gente Tchauzinho Tchauzinho Tchauzinho